Oi galera, beleza? Meu nome é Júlia, muito prazer. Esse aqui é o meu primeiro vlog aqui do YouTube. Vocês perceberam que eu tô com um bigodinho? É que eu tava tomando um suco de morango, tá? E eu queria mostrar pra vocês o que eu faço quando eu tô sozinha. Eu faço coisa de criança mesmo, eu jogo no celular. Como agora eu vou tá gravando aqui com vocês, eu vou tá fazendo coisa importante. Bom, tem esse negócio aqui da minha mãe e meu pai, que era pra eu colocar uma TV aqui. Essa TV, eu não sei onde ela tá. Aí eu aproveitei e falei assim, por que não colocar essa TV com vocês? Aí eu tô aqui, esse aqui é um quartinho que eu não vou mostrar. Não, vou mostrar assim. Esse aqui é meu novo quarto, só que tem este quarto e aquele ali. Não, eu tenho que fazer um tour com vocês pra minha casa, né? Bom, eu vou começar por aqui. Bom, aqui eu tenho uma escada que eu subo. Peraí, não consigo pegar a escada. A escada onde eu subo, minha cachorrinha fica aqui embaixo. No outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui a gente já tem a entrada que já dá direto pra sala. Aqui é onde eu faço meus deveres de casa. E aqui é meus deveres de casa. Como esses dias é feriado, eu não tô tendo dever, mas vocês podem ver, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Que eu já comecei a fazer. Aqui, aqui. Esse daqui, ó. A professora aproveitou e mandou ontem. Que foi só essa questão aqui, essa questão aqui, ó. Um, um. A cinco a gente não fez, porque ela não mandou a cinco. E aí aqui, aqui, aqui tem a sala. Aqui, aqui ainda é a sala. Só que pra aquela porta ali, tem a minha cozinha, galera. Vou mostrar pra vocês. Tem aqui a luz. Ó, bem simplesinha ela, uma geladeira. A geladeira antes ela ficava ali, onde tá isso aqui. Aí agora ela ficou aqui. E esse negócio aqui, ó. Era assim, ó. Aí meu pai quebrou. Isso aqui é novo também. Meu pai colocou lá em 2020. Agora 2021. Pra quem não sabe, aqui, ó. O calendário de 2021. Não sei se deu pra ver, mas eu acho que deu pra ver. Aqui é a mesinha de coisas, de comida, né. Vocês podem ver, tem até um pãozinho ali que eu gosto de comer. Ali fora eu vou mostrar depois do tour. Aí aqui, pera aí, aí aqui, já é o meu corredor, né. Vamos começar por esse quarto. Esse aqui é o quarto. Esse aqui vai ser o meu quarto novo. Que eu vou, qual é que é o nome? Que eu vou começar. Meu pai, só meu pai, eu tiro aquilo ali e coloco um ventilador de teto. Aí mesmo eu vou começar a mexer aqui. Aqui, outro corredor. Ali eu não vou mostrar ainda. Aqui já tem meu quarto. Já tava tudo todo arrumadinho. Eu dei um pausa na TV, né. Que eu estava assistindo no YouTube, que eu não vou falar o nome dele. Que vai que o YouTube não pode. Aí, aqui é minha televisão, onde eu assisto tudo. Olha aí, minha televisão. Minha cama, minha cama ficava aqui. Aí minha mãe, minha mãe foi errando na flora e colocaram meu curiado aqui. Essa daqui é a minha canetinha. Que eu vou fazer um vídeo abrindo ela com vocês. Ali é assim que eu gravo. Eu tô gravando assim. Vou ter uma... Ó, vocês estão me vendo assim. Só que eu tô gravando assim, ó. E sim, galera. Eu faço vídeo por aqui. Até eu conseguir ter... Até eu conseguir ter um tripé, né. Porque pra quem não sabe, eu tô juntando dinheiro. Eu até mostro aqui pra vocês, ó. E o cofrinho. Ai, peraí. Só um minutinho. Ai, consegui. Aqui, ó. Eu tô juntando tetadinha. Vocês podem ver. Tô vendo aqui dentro. Dinheiro. É. Meu pai, ele mandou o celular dele pra... Pra consertar. Que tinha, assim, desse lado aqui, assim, da tela, tinha meio um furo. Aí, tá. Aqui é meu quarto antigo. Aquele ali é meu quarto novo. Esse aqui é meu quarto antigo. Tá. Aí, aqui a gente vai dar direto para o banheiro. Que minha mãe, ó. A novidade, ó. A novidade. Isso aqui também é novidade. Vou fechar aqui. Aqui é o meu box. Onde minha mãe, meu pai e eu tomamos banho. E aqui, por fim, é o quarto dos meus pais. Aqui é o criado da minha mãe. Esse aqui é o lado da minha mãe. Esse aqui já é o lado do meu pai. Essa aqui é a minha roupa que eu tava vestindo. Aí, eu troquei de roupa só pra vocês, né? Coloquei um shortinho rosa. Eu não gosto de rosa, mas eu coloquei esse shortinho. Ó, tá vendo? Eu vou subir aqui em cima daqui pra vocês verem, ó. Shortinho rosa. Tá dando pra ver? Acho que tá. E uma blusa cinza. Essa blusa cinza aqui, ó. Tô pra ver. Aqui é o criado do meu pai. Tá. Aí, ali, ó. Ali é o closet deles. Eles têm closet. Eu não tenho. Aí, ó. É o closet deles. Outro espelho aqui pra vocês verem. Outro espelho. E agora eu vou mostrar aqui. E vou mostrar lá embaixo agora. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu não gosto de muito vídeo, muito longo. Tá. Aqui é tipo uma varanda. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Uma varanda. Simplesmente uma varanda. Ó. Varanda, ó. Varandinha. Super linda. Aqui tem essa escada. Aqui em cima... Eu vou fazer um vídeo especial pra mostrar lá em cima pra vocês. Tá. Agora... Galera, assim. Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou no banheiro. Aí depois eu volto com vocês. Tudo bem? Tchau. Não. Não vai dar prazer. Vamos lá. E por fim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Um beijo. Um abraço pra vocês. E fui! Fui! Fui!